Boa tarde a todos, ao presidente, aos nobres colegas. Bom, gente, vim também aqui para falar mais hoje da região do Carmo também, que está tendo, o pessoal sabe lá, a tradicional festa do Carmo, que começou agora dia 16, dia 6, vai até o dia 16, que fez 80 anos da igreja do Carmo. E a festa, né, gente, a população precisa de prestigiar. Nós temos também na Aparecida, você foi? Foi muito bem. E aqui também na São Bento também. Ó, e questão, gente, como meu amigo já falou aqui, meu colega, é difícil aqueles moradores lá, os irmãos de ruas lá, porque você fica de mãos atadas, você vai atrás do social, vai, não posso fazer nada, vou lá, converso com eles, não sai. E cada vez estão se organizando, era uma casinha, agora já fecharam tudo, está maior a barraca, é, igual falou, tem colchão dentro, e o pessoal, a população levando comida lá, e eles não saem de lá, gente, eles não querem sair. Eu sou voluntário lá do São Pio, o pessoal sabe, já convidei alguns para levar lá para o São Pio, para ir para lá, para cuidar, ter uma vida mais digna, melhor, mas não quer sair. Então é difícil, porque você faz as reuniões com o pessoal do social aí, ah, nós vamos lá conversar com eles, mas eles não querem sair, e vão ficando por isso mesmo. Só que ali, o pessoal que mora em torno, está reclamando muito, gente, a noite inteira, eles andando, eles andam, noite inteira, fazendo o quê, que eu não sei, mas o pessoal sabe que é muita drogadição. E aí você vê moto, você passa lá, por exemplo, sai 10 horas do trabalho, passa lá, tem moto lá em cima, lá, conversando com eles, quer dizer, alguma coisa boa não está acontecendo lá, né, gente? Então eu acho que a polícia tem que dar mais uma olhada lá, as guardas municipais, dar mais uma olhada lá à noite, dar uma conferência melhor lá. O que nós temos, como legisladores aqui, é reclamar, né, e pedir para o executivo para tomar providência. Nós já falamos aqui, vamos falar novamente, faz uma pesquisa, vê de onde que é o cidadão, de que cidade que ele é, manda para lá, dá uma passagem para ele, arruma um aluguel social para ele, para melhorar, para ele fazer esse curso de capacitação, para tirar ele da rua, o que nós precisamos é isso, tem que fazer. E Araraquara tem condição de fazer isso, é só querer fazer, dá para fazer. Ver lá de onde que a pessoa, arruma um aluguel social para ele, tira ele, dá dignidade para ele, dá curso de capacitação para ele, para ele trabalhar, é o que nós temos que fazer para desvaziar essas praças, é isso aí. E ver de onde que a pessoa, se a pessoa está perdida aqui, manda ele para a casa dele, né, vê, arruma passagem aí, e leva ele para o destino dele, é o que nós podemos fazer. E falar, gente, sobre zeladoria, que eu recebi muita informação esses dias, agora do Campos Vídeo, o pessoal falou, a prefeitura fez uma parte aqui de asfalto, que a gente vai lá e pede, né, uns buracos lá para arrumar, tem uns lugares que tem que fazer recapeamento, falou assim, a prefeitura fez alguns lugares, que esse asfalto frio está saindo tudo, da terceirizada, veio aqui, fez um com asfalto quente, está melhor. Quer dizer, quem tem que ver isso é o secretário, né, tem que pôr um asfalto bom, já que vai fazer, põe uma coisa que fique lá, que vai fixar mais lá nos buracos, ficar melhor, não pôr lá um, sei lá, um asfalto lá, que eles falam que não é quente, que sai mais rápido, não está certo isso aí. Já que vai fazer, faz uma coisa boa, que a população merece. É o que nós temos para falar hoje aqui, é isso, é cobrar. Sobre zeladoria, que eu falo aqui sempre, vereador, prefeito, dona de cidade. A gente trabalha para a população, então nós temos que cobrar e é serviço nosso, é o que nós fazemos aqui. Uma boa tarde a todos.